Isso tem tudo de bem viver, isso é bem viver, mas sim estamos no futuro, seremos no futuro, somos no futuro, então construir junto aos povos que são raiz desse Brasil, como os povos negros, nós, povos indígenas também, e com essa dinâmica cultural, para mim é uma honra. E tudo que eu ouvi, né, da sua fala e também ouvindo, dessa coisa da continuidade, da multiplicação, isso tem tudo de bem viver, isso é bem viver, é continuidade, é multiplicação, é prosperidade, é abundância. Você não está pensando num projeto que vai, olha, agora é a minha vez, agora é o meu lugar, não, agora é para mais, é para todos, vamos abrir, cabe, cabe muito, tem muito, tem muito que nos devolver de todo ouro e toda prata que nos foi roubado. Então, não é mesquinharia, e quando você traz bem viver no seu projeto, você fala de Yanderecó, Yandê, nosso, é nosso, quando a Gil fala, quando você fala, é tudo nosso, é porque realmente é tudo nosso. Eu quero saudar com o toantezinho, para abrir esses caminhos, e a gente seguir. Estava lá dentro da massa, pra quem mandou me chamar, eu sou Yanderecó, 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 Yanderecó. Salve tudo, salve tudo.